Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Você é novo no canal e não me conhece. Convido logo que se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar seu joinha. Também não se esqueça de assinar o sininho para todos os vídeos que eu tô postando, vocês receberem a notificação. E me chamo Luciene, tá bom? Gente, hoje eu vim aqui fazer o vídeo aí pra falar sobre o dia das mães, né? Como que foi o seu dia das mães? Foi o esperado? O que você faria de diferente no dia das mães? Porque cada data comemorativa, né? Eu costumo falar que é uma experiência pra nós, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode fazer pra vender mais, o que a gente pode fazer pra divulgar melhor. Então, são experiências que a gente adquire aí no decorrer da consultoria em cada data comemorativa. Lu, como que foi o seu dia das mães? O meu dia das mães foi assim maravilhoso. Primeiro maravilhoso porque Deus é bom o tempo inteiro. Tive uns contratempos, mas graças a Deus, Deus no controle de tudo, tudo deu certo, graças a Deus. A minha avó aí que quebrou o fêmur, que foi um desespero na família. Graças a Deus ela está bem, operou, está se recuperando bem. Então, esse foi o dia das mães abençoado por essa notícia, graças a Deus. Em relação às vendas, gente, foi sensacional. Foi muito mais além do que eu esperava. Foi muito mais além do que eu imaginava. Foi maravilhoso. Sou muito grata a Deus pela vida de cada um dos meus clientes, pelo trabalho de cada um dos meus clientes. Eu costumo falar que a gente tem que acordar e agradecer a Deus por estar vivo. Depois a gente agradece a Deus por poder ter cliente, por eles terem os empregos dele, por Deus... Eu sempre peço pra Deus abençoar as empresas aonde eu atendo. Eu sempre peço pra Deus abençoar o trabalho de todo o ser humano. Porque toda vez que Deus, que a gente pede isso pra Deus, que Deus abençoa, automaticamente você já está sendo abençoada. Porque se a empresa onde o teu cliente trabalha, a empresa onde você atende, está indo bem, logicamente que as suas vendas também vão bem. Então, é necessário que a gente sempre peça a Deus que abençoa num todo, num geral. Gente, o dia das mães foi uma loucura. Na verdade, o dia das mães já começou aqui pra mim já dois meses antes, né? Que eu venho vendendo, que eu venho falando, que eu venho isso, que eu venho divulgando, que eu venho mostrando. Tem dois anos que eu trabalho com cesta e a cesta tem dado muito certo, muito certo. Conforme eu tive alguns contratempos de família, eu não consegui, tipo, duas semanas antes me organizar, montar. Porque a minha meta era o quê? Montar bastante cesta, bastante caixinha. Eu não consegui, ficou tudo pra última semana. Então, gente, foi uma loucura. Eu sei que eu, acho que caixinha aqui pra mim foram todas, não sobrou nenhuma. Eu fiz caixinhas a partir de 30 reais. Como vocês viram aí nos vídeos, era um hidratante e um sabonete por 30 reais. Foi recorde de venda. Tive encomendas, graças a Deus, de 30, de 40, de 20, de 10, de 5, de 8. Eu vendi todas as caixinhas. Eu procurei caixinha aqui na minha cidade inteira. Em lugar nenhum tinha caixinha. Fui em um outro lugar. Consegui improvisar com a outra caixinha que saiu muito bem. E aí, gente... Aí, onde correu pra não atropelar e pular as informações, eu vou falando. Então, caixinha zerou todas. Daí, depois que zerou todas as caixinhas, eu... As cesta foram todas. Todas que eu comprei pela Shopee foram. Eu tive que comprar mais cesta, mais caro aqui, mas eu tive que comprar. Eu não tive perna pra poder atender todos os meus clientes. Porque eu... Tem uma cidade que eu atendo que eu fiz dois dias. E eu comuniquei que eu faria esses dois dias. E na sexta e no sábado e no domingo eu não conseguiria fazer. Eu deixei de atender muito, muito, muito cliente nessa outra cidade. Porque eu não tinha como produzir cesta pra entregar. Eu até tinha como entregar, mas eu não tinha como produzir cesta. Porque eu já tinha muita encomenda pra aqui, pra onde eu moro. Pra cidade, pra onde eu moro. Pra mim, pros clientes onde eu moro. Então, assim, foi uma loucura. Uma loucura. Então, assim, o que faltou pra ser melhor o meu dia das mães? Faltou eu realmente ter me preparado. Tipo, eu teria que ter feito mais 100, 200 caixinhas e ter deixado pronto. E eu não fiz isso. Então, foi uma loucura. Mal eu terminava de fazer as caixinhas. O cliente já tava lá embaixo. Lua, eu vim pegar. Lua, eu vim pegar minha cesta. Então, assim, fui muito corrido. Fui muito estressante. Eu fiquei com o pescoço todo duro, de tanta tensão. Eu não consegui. Gente, chega a ser engraçada. A minha casa, ela não tinha como andar. Era caixa pra tudo que é lugar. E produto acabando. E eu não sabia o que fazer. E bateu um desespero. E eu quero o Boticário. E eu também não tenho o Boticário. Mas... Olha, foi assim, sensacional. E aí, quando foi no sábado... Não, no sábado não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Não tinha mais lembrancinha de 30. O povo pedindo. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje ainda é sábado. E eu não tenho mais. O que que eu fiz? Acho que, se eu não me engano, foi sábado. Ou foi sexta. Eu fui fazer uma entrega. Aqui mesmo, onde eu moro. Aí eu passei em uma coisa que vende embalagens. E quando eu cheguei lá, a moça me deu a ideia de comprar aquela bisnadinha pequenininha. As pegue. Comprei lá. E comprei em uma caixinha menorzinha. Então, eu criei lembrancinhas com um sabonete. Essa bisnadinha pequena eu vendi a 20 reais. Ficou um mimo. Ficou linda. Se vocês não me acompanham no Instagram. Lá também é consultoria Luciene. Me acompanha aqui lá. Eu consegui postar algumas coisas que eu criei. E aí, quem me salvou foi essas lembrancinhas de 20 reais. Que eu fiz aqui. E aí, Deus é tão fiel que eu tava já desesperada. Quem chega no sábado. É, quem... Meu cachorro tá tosado. Quem chegou no sábado. A Natura. Eu tinha pegado na promoção no Impor. Aquelas bisnagas de 200 de pêssego. Gente, acho que eu peguei 28. Foi assim, tudo. Tudo. Eu não conseguia mais postar. E o povo atualiza o que você tem. E eu, gente, não consigo. O que vocês querem? E aí, então, eu fui atendendo um cliente por vez. Vendo a proposta que eles queriam. Gente, aqui saiu muita, muita cesta. Só não saiu mais cesta porque eu não tinha mais. Não tinha como comprar mais. Não tinha. Eu não tinha como sair pra comprar. Então, a cesta foi recorde de venda. As caixinhas foi... Todas as caixinhas que eu criei. Eu criei várias, gente. Eu criei vários presentes diferentes. Eu criei vários presentes diferentes. E todos deram certo. E tudo que eu criasse na sexta, no sábado, eu venderia. Porque o povo queria. Então, assim... Mãe é muito especial porque você consegue. Tem pessoas que pedem 5, 6, 5, 4, 7, 10, 12, 20. Então, eu vendi... Os meus clientes, eles não pediam de uma. Eu quero uma, não. E quando eu queria, Lu, eu quero um presente pra minha mãe. Tipo, era presente. Eu cheguei a fazer cesta de 300, 400 reais. Eu fiz duas de 400 reais. Eu fiz cesta de 250, de 310. Eu fiz cesta de todos os valores que vocês possam imaginar. Ai, gente. E aí, sábado, eu já não tinha mais cabeça pra pensar. Eu já tava muito esgotada, muito cansada. Sem nada a mais. O povo pediu no boticário. Não tinha boticário. Foi uma loucura. Isso porque meu marido foi no boticário a semana inteira. Inteira. E aí, Deus fiel. Na quinta-feira, acho que abriu... Na quinta-feira, abriu o ciclo de namorados pra mim, do boticário. E a minha líder me avisou. Quando eu entrei lá, já não tinha mais nada. Eu acho que eu peguei 16 kits, gente, da boticário. E aí, não tinha como eu ir buscar. Eles fizeram a entrega. E aí, eles chegaram no sábado. Gente, eu não conseguia ir postar. Os clientes perguntavam, Lu, o que você tem? Eu, ai, gente, acabou de chegar o boticário. E aí, gente, foi assim, sensacional. Eu vendi todos, todos os kits. Todos os kits que eu peguei pro dia dos namorados, eu vendi. Eu sei que eu peguei três kits do Egeu. Egeu de chocolate lá, de quase 200 reais, né? Eu vendi eles. Eu peguei esse daqui, ó. Esse aqui eu peguei quatro do Liz. Olha que coisa linda, gente. Gente, foi... Deus foi tão fiel. Eu fiquei tão feliz. Tão feliz quando aquele pedido chegou. Que a pessoa falava, Lu, o que você tem? O que você tem? Eu falei, olha, eu não tenho mais nada. Mas chegou o que... Chegou o caixas do boticário. E aí foi quando eu comecei a mandar. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Separa, separa. Aí, gente, saiu todos. Aí, vendi todos os do Liz. Esse daqui foi o único que sobrou. Porque foi uma cliente que pediu pra ela. E não é pra presentear, é pra ela mesma. Então, tá aqui separado. Vem a colônia, o sabonete e o hidratante. Ele tá lindo. A boticário, como sempre, arrasa. Olha as caixas, gente. Que coisa mais linda, gente. Do Egeu. Gente, que kit é aquele? Meu Deus do céu, maravilhoso. Outro kit que vendeu muito bem, que veio desse de namorado, foi o Boa Noite. Que eu tava vendendo o kitzinho dele, 100 reais. Foi um sucesso. E esse daqui, gente, eu só consegui pegar dois. Então, assim, eu nem mandei pra ninguém, porque esses dois já tem dono. Que é o Florata Red, que é duas clientes que já está esperando ele. E aí, eu separei, porque na hora eu pensei nela. Se não, eu teria vendido na hora. Então, assim, se eu tivesse pegado mais lili, cetinados, hidratante e pafã, eu teria vendido muito. Eu não peguei. Peguei muito pouco. Eu só tinha dois kits de lili aqui. Kit não, né? A colônia e o hidratante, que foi o que eu vendi. Então, o Boticário foi recorde de venda. O que você vendeu mais? Eu vendi muito mais Natura. Eu tinha pegado, acho que, se eu não me engano, 29 kits daquele Body Splash do Roxinho, da Natura. E eu vendi muito aquela cesta. Eu vendi demais da conta. Saiu todos. Eu tô sem nenhum. Tô zerada. Tudo foi em cesta daquele produto. Ai, eu vendi muita coisa, gente. Eu vendi muita coisa. E aqueles hidratantes lá, do todo dia feliz, aquele ali foi recorde de venda, porque eu vendi eles na caixinha. Então, o Dia das Mães foi uma data muito, assim, abençoada. Eu creio que, pra vocês, aí também foi uma data, assim, abençoada. E eu acho que, pra gente vender mais, a gente precisa nos organizar. A gente precisa saber comprar. A gente precisa nos preparar muito antes. Eu fiquei desesperada, porque eu não consegui fazer... Não foi todas as cestas que saíram daqui com o Laço Bola, porque eu não tive perna pra fazer Laço Bola. Embora eu investi, comprei as fitas, mas não dava tempo. E aí, eu acabei mandando muita cesta com Laço Fácil. Agora, gente, a gente tem que se preparar. A gente tem que se organizar. Tem que deixar os laços tudo pronto. Você tem que deixar as sempre vivas, já tudo montadinha. Pra poder você vender mais. Então, foi esse meu dia das mães. Foi maravilhoso. Gratidão aos meus clientes. Pedi desculpa, já, pra aquelas pessoas que eu não consegui atender. Não porque eu não quis, que lógico que eu gostaria de atender. Mas porque eu não tive perna, né? Existe toda uma programação e a gente tem que seguir essa programação. Porque não tem como eu sair da minha cidade pra ir atender a outra, sabendo que eu já atendi lá e os clientes daqui. Então, tem uma certa logística. Então, assim, pra namorado, hoje é quinta. A partir de sábado, eu já vou estar montando, criando aí. Pra namorado, eu já vou começar a postar. Pra ver se eu consigo atender todo mundo. É lógico que namorado não é igual mães. Mas a gente precisa nos preparar e nos antecipar. E é isso que eu vou fazer. Então, é isso. Eu vim falar pra vocês como que foi namorado. Foi uma loucura. Sabonete, gente. Foi recorde. Foi recorde de venda aqui de sabonete. Eu usei muito sabonete. A minha felicidade foi esse combo aí de sabonete que veio. Veio na hora exata. Exata. Então, eu usei muito sabonete. Porque eu fiz muita caixinha. Eu fiz caixinha de 45 com dois sabonetes. Eu fiz caixinha com um sabonete. Eu fiz caixinha com quatro sabonetes. Eu fiz caixinha de tudo que é forma que vocês podem imaginar. Então, a experiência que eu tenho no dia das mães foi maravilhosa. Apesar de ter sido muito corrido. Apesar de eu não ter me preparado como eu gostaria de ter me preparado devido aos problemas que eu tive pessoais. Mas, no final, deu tudo certo. Porque quando você confia em Deus, Deus move montanhas. E eu sempre falo. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Então, eu acho que você entregar a Deus, primeiramente, tudo na vida. E você trabalhar e buscar. Ele te ajuda. E Ele multiplica. Foi isso que Deus tem feito na minha vida, tá? Então, eu espero que Deus tenha abençoado grandemente a data de namorado de vocês. Porque aqui foi abençoada. E eu espero que Deus abençoe agora... De namorado, não. De mães. E eu espero que Deus já abençoou essa data de namorados. E a gente vai vender muito, tá bom? E é isso. Um videozinho só pra falar mesmo como que foi a loucura. Foi uma loucura, gente. Eu comecei muito com a Michelle. E, gente, tinha horas de eu não saber nem o que eu tava mais fazendo. Eu não sabia o que eu tava mais fazendo. Foi muita loucura. E aí, foi isso. Foi maravilhoso. Foi divino. E eu só tenho que agradecer a Deus por ele ser tão maravilhoso na minha vida. Por eu ter clientes tão maravilhosos na minha vida. Tá bom? Teve alguns episódios aí que eu não sei se você teve aí. Depois que eu comecei a trabalhar pra mim mesma, eu teve alguns clientes que eu falei. Que não tinha como eu trabalhar mais da forma que eu trabalhava. Porque hoje eu não tinha um salário pra cobrir. Por exemplo, você me pede um kit de Lili aí, 200 reais um exemplo. E aí, beleza. Eu te vendi e você paga quando você quer. Não dá pra eu trabalhar pra pagar quando você quer. Existe? Porque hoje quem faz meu salário são os meus clientes. Se eles não me pagam, eu não tenho salário. Então, teve muita gente que quando eu falei que eu não ia trabalhar mais dessa forma, sumiram da minha vida. E aí, de nada, do paraquedas, dia das mães caíram. Ai, Lu, o que você tem? Eu falei, hoje, que é quarta-feira, eu tenho tudo o que você quiser. Foram vários clientes que eu falei isso. Ai, eu queria assim, assim, assado. Eu queria dois, dois isso. Eu falei, tá bom. Aí, quando eu fui, fechava a conta que eu falava o valor e a forma de pagar. Ai, mas eu queria pagar no fiado. Eu falei, no fiado não. Data comemorativa, eu não tô fazendo fiado. Porque, gente, é um desaforo. Você sumir, você ir ao boticário, você comprar, você postar, você marcar loja. E você me esquece. Porque você tem dinheiro. Ai, você não tem dinheiro, você vem me procurar como se eu fosse o quê? Besta? Então, eu falei, não, sim, pra alguns clientes. Não vou vender mais assim. Eu acho que eu tenho que valorizar o meu trabalho, porque eu trabalho muito. E eu acho que quem tem que mandar no meu negócio sou eu. Não é cliente desaparecer dois anos e depois voltar e querer comprar no fiado. Não, hoje eu parcela em até em doze vezes. Tem a forma de pagamento do Pix, tem a forma de pagamento do link de pagamento. Eu tenho a vista. Não vou fazer fiado, porque eu deixo de vender pra uma pessoa que tá comigo o ano inteiro. Que honra comigo os seus compromissos. Então, muito cuidado com o seu negócio, porque o seu negócio quem manda é você. Então, assim, a gente tem que ter coerência. As pessoas têm que entender que isso é um trabalho. A gente não é dona da Natura. A Natura vende o produto pra gente e com 21 dias a gente tem que pagar o boleto. Então, assim, a pessoa some, desaparece, não tá nem aí pra você. Entendeu? E aí, entendeu? E aí, é isso, gente. Então, é nosso trabalho, a gente tem que ter coerência, tá? Não deixe que as pessoas mandam no seu trabalho. Não deixe que as pessoas confundam a bondade com ser besta. Eu sou boa, eu não sou besta. Tá bom? Então, é isso. Tá bom? Que Deus abençoe cada dia mais. Eu tô ainda me recuperando. Eu tô com a carinha de cansada, como vocês estão vendo. Mas é cansaço de gratidão a Deus por ser tão maravilhoso na minha vida. Tá bom? Beijo. Que Deus abençoe cada dia mais a nossa vida e as nossas vendas. E obrigada pelo carinho de vocês aqui comigo. E nos próximos vídeos, eu volto aí com a indicação da corrente do bem. Tá bom? Beijos, beijos, beijos.